Olá, pessoal! Essa é a sua dose diária de quebra-nois. Essas imagens do zoológico Sedgwick County, em Wichita, Kansas, Estados Unidos, registraram o dia em que o ganso colocou o gorila para correr. Esse mergulhador encontrou na Indonésia uma raia-manta gigante. As imagens são impressionantes. Aqui vemos um profissional de capara-ribeira, ou capara-água, que consiste na arte de atirar pedras, geralmente mais achatadas, bem rente à superfície, de modo a fazê-la quicar ou ricochetear o maior número de vezes possível. Esse registro do Pat Dugger te mostra como um profissional pode atingir velocidades incríveis sobre o longboard. Repare na técnica utilizada para reduzir antes de entrar na curva. Agora vejam essa cena em loop como ficou legal. E aqui, por outra câmera, vemos como ela foi filmada. Caso você não saiba, existe um dispositivo de segurança extra para os skatistas utilizarem certos tipos de pistas e rampas. Trata-se de um cabo elástico preso e ajustado ao peso da pessoa para reduzir o risco do impacto das quedas, facilitando o aprendizado e a prática de diferentes manobras. Essa empresa desenvolveu uma palmilha que promete ao usuário pular mais alto, correr mais rápido e diminuir os riscos de lesão. Nesse experimento, vemos como o calçado ganha elasticidade ao ter a palmilha original substituída pelo produto. Aqui o registro de Matteo Bertaglia sobre uma igreja construída em uma encosta na Itália, por volta do ano de 1625, chamada de Santuário della Madonna della Corona. Essas imagens do piloto profissional Mário Sdreumont foram feitas de um planador. Trata-se de uma aeronave sem motores e propulsores, que depende de outro avião para ser colocada no ar. Uma vez em voo, havendo boas condições, o planador pode permanecer no ar por até 10 horas, sem usar qualquer outra forma de energia. E esse é o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que possa ter contribuído para tornar o seu dia um pouquinho melhor. A gente se vê muito em breve. Então, até amanhã!